Oh 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 Este som Direitamente no café estúdio Valorizamos que é o nosso Aproveitamos de agradecer O seu patrocinador GAMETI FOREVER Yeah Volta mais baby quero de voltar 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 Eu prometo te casarei amor Eu lembro todas coisas amor Que fizeste mais comigo amor É por isso que eu te digo amor Volta 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 pra mim Volta Volta pra mim Eu prometo Baby te casar Eu prometo Baby te casar Volta mais baby quero de voltar Volta mais baby quero de voltar Quero de voltar Volta mais baby quero de voltar Quero de voltar Volta mais Volta mais baby quero de voltar Volta mais baby quero de voltar Amor, eu lembro todas as coisas Amor, que fizeste mais comigo Amor, é por isso que eu te digo Amor, volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Volta mais, baby, quero de volta 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 Quero de volta, amor